Desprezando toda dor, eu vou acantar E o calvário ao pecador, sempre a montar Fechas transpassaram-me, lá desse grande dor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a glória amada do céu estarei Na mansão dourada que nos vou cantar A Jesus, minha luz, queimei que salvar Pode a noite escura ser no ser de Jesus Mas que amando com poder, brilhará a luz Podem os laços de Satanão todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a glória amada do céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, queimei que salvar Cerca as ondas dos senhores, quase a perecer Meu piloto é Jesus, pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Se Jesus, minha luz, queimei que salvar Se Jesus, minha luz, queimei que salvar A face adorada de Jesus verei Com a glória amada do céu estarei Na mansão dourada de Jesus verei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, queimei que salvar A face adorada de Jesus verei Com a glória amada do céu estarei Com a glória amada do céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, queimei que salvar Aleluia o resto